Já sou clipe, cê é louco Vou logo avisando, bebê, hoje vai até o amanhecer Tô ligado que você domina, então vem por cima e me dá prazer Iê, iê, só eu e você Nessa viagem louca, só nós dois sem roupa A foda bem quente, você é experiente Domina o meu coração, tomou de assalto e aposentou o ladrão Vou logo avisando, bebê, hoje vai até o amanhecer Tô ligado que você domina, então vem por cima e me dá prazer Iê, iê, só eu e você De quebradinha na minha nave Fumando um do bom suave Hoje nós tá insano, a dona vai cair no plano Lá no meu apê Vou logo avisando, bebê, hoje vai até o amanhecer Tô ligado que você domina, então vem por cima e me dá prazer Iê, 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 só eu e você Nessa viagem louca, só nós dois sem roupa A foda bem quente, você é experiente Domina o meu coração Tomou de assalto e aposentou o ladrão Vou logo avisando, bebê, hoje vai até o amanhecer Tô ligado que você domina, então vem por cima e me dá prazer Iê, 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 só eu e você Vou logo avisando, bebê, hoje vai até o amanhecer Tô ligado que você domina, então vem por cima e me dá prazer Iê, 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 só eu e você Já sou um clipe